Curta Hyperia Games no Facebook e baixe e jogue Squared Escape the Castle, links na descrição. Fala meus jovens, aqui é o Bahamut e vamos às novidades. A unidade popou e agora pode ser despertado para o nível 6 de raridade. Outras 8 unidades receberam upgrades nas habilidades, sendo eles, Fina, Hand, Marie, Aiden, Grace, Soleil, Prynne e Popoi. Já anunciada na FanFest de Paris, um novo evento em parceria com a cantora Ariana Grande chegou nesta semana. Aqui, os jogadores já conseguirão a unidade chique Ariana logo após a conclusão da primeira missão do evento. E fora isso, neste evento também pode ser adquirido equipamentos exclusivos que possuem uma bonificação extra quando equipados na unidade. Um novo desafio exclusivo para a versão global chegou no Vortex, Great Malboro. Lembrando que suas recompensas no nível Elite é extremamente recomendado para colocar no seu mago favorito ou até mesmo na Frívia. Por fim, o banner desta semana só é recomendado para aqueles que ainda almejam em ter um bom mago ou um excelente tanque. Pois este banner é uma reciclagem das unidades Soleil, Kefka, Cloud of Darkness, Wire of Light e Trance Terra. E resumindo, canonidade em uma única frase, Soleil é uma suporte mediana que pode aumentar ataque, magia, defesa ou espírito em 60% por um turno para o grupo. Kefka só serve para conseguir a TMR e o Rhybon. Cloud of Darkness é recomendado para quem não possui um atacante na equipe. Wire of Light é um dos melhores tanques do jogo. E Trance Terra é útil para fazer combos mágicos. Então vou ficando por aqui. Para mais vídeos, inscreva-se, ative o sininho das notificações. E lembrando, todos os domingos, quartos e sábados tem vídeo novo aqui no canal. Então vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.